E uma perseguição de agentes da PRF que começou na Baixada Fluminense e terminou com tiros e bombas na Zona Norte. Uma mulher ficou ferida por estilhaços e até um kit rajadas foi apreendido. Veja na reportagem do Gesiel Gadioli. A perseguição começou na BR-040, que liga a região serrana, capital fluminense, e seguiu pela Avenida Brasil a via expressa mais movimentada do Rio. Motoristas e pedestres ficaram assustados com o tiroteio. Eu estava mexendo no carro, aí escutamos o tiro vindo dali. Aí ele saiu, ele aqui, ele aqui, saindo, é tiro, é tiro, é tiro. Aí passou o Honda, Fiat. Aí a Polícia Federal veio atrás, dando tiro no meio da rua aqui. Quando eles passaram aqui, eles tacaram a granada aqui no meio da rua, a granada foi rolando pra lá e não explodiu. Deus botou a mão na hora pra não acontecer nada com a gente, que é todo mundo inocente aqui. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito estava congestionado na Brasil e, na altura de ramos na Zona Norte, os bandidos desembarcaram do veículo e atiraram contra a viatura. Uma mulher que passava pelo local ficou ferida de raspão por estilhaços e foi levada para o Hospital Geral de Bom Sucesso. A perseguição avançou para o bairro de Olaria. Foi quando os criminosos roubaram outro carro. Antes de fugir, ainda lançaram uma granada na direção dos policiais. O esquadrão antibombas da Polícia Civil foi acionado e o local precisou ser isolado para a detonação do artefato. O carro abandonado pelos bandidos foi recuperado e possuía registro de roubo. Dentro do automóvel havia uma pistola calibre 40 de fabricação austríaca, um revólver, uma outra granada e até mesmo um equipamento utilizado para adaptar a arma para disparos automáticos, conhecido como kit rajada. A ocorrência foi registrada na delegacia de Bom Sucesso. Esse kit rajada, eles colocam ali, conseguem levar vários disparos, mas também conseguem, muitas vezes, num armamento que não faz esse tipo de coisa, macetear, fazer de uma determinada forma que ele tenha vários disparos, um seguido do outro, para atrocidade geral, para matar todo mundo, para causar o terror. É isso que a bandidagem do Rio de Janeiro tem feito. Muitas vezes com armas da própria polícia, não é que são, como agora já está sendo verificado na CPI das armas da Assembleia Legislativa, são desviadas da corporação, da Polícia Civil também e do Exército para as mãos dessas quadrilhas. E veja o desespero das pessoas ontem com isso. Num engarrafamento, as pessoas paradas não tinham nem o que fazer, não tinham para onde correr. Agora, a orientação nesses casos, você está passando por uma via expressa, está dentro do veículo, a orientação da polícia é, saia do seu carro, fique, de preferência, abaixado no chão, não fique dentro do veículo, porque se não for blindado, o tiro vai entrar e vai te pegar. Aí o trabalho do esquadrão antibombas, eles foram acionados rapidamente para conseguir desarmar essa granada. É coisa muito rápida, eles fazem um trabalho muito minucioso, tem aquelas roupas totalmente preparadas para isso, foram lá e conseguiram, mas veja só o grande aparato dessa quadrilha que escapou.